5 hábitos que estão arruinando seu descanso sem você saber Seus comportamentos durante o dia, e especialmente antes de dormir, podem ter um grande impacto no seu sono, quando se trata de proporcionar um descanso saudável, ou contribuir para a insônia. O sono é essencial para uma boa saúde e bem-estar. No entanto, há hábitos que arruinam seu descanso devido ao estilo de vida agitado. A maioria das pessoas não dorme o suficiente ou conseguem um descanso de qualidade. É um problema que pode causar falta de atenção, irritabilidade, problemas digestivos e sonolência durante o dia, e, portanto, pode afetar o seu desempenho. Descansar adequadamente melhora a qualidade de vida. Pelo contrário, a falta de sono também está relacionada a problemas de saúde, física mais sérios, como diabetes, hipertensão arterial, deficiências imunológicas, aumento do risco de doenças cardíacas, depressão e comportamentos de risco. Isso demonstra a importância de ter um bom descanso, e o impacto que isso tem na saúde física e mental. Sem dúvida alguma, todas as pessoas precisam dormir para mostrar sua melhor versão. Se você não conseguir se recuperar da fadiga do seu dia a dia, você deve considerar colocar em prática alguns hábitos para melhorar o descanso. A seguir, mostramos alguns hábitos para melhorar o descanso. Tome nota, pois eles podem ter uma influência notável no seu desempenho diário. 1. Não planejar horários para dormir. O primeiro e o mais importante, é planejar os horários de deitar e dormir. Isso significa que, na medida do possível, você deve respeitar a hora de ir para a cama e a de se levantar. Assim, seu corpo se acostumará a uma rotina. Planejar os horários permite, que você regule o relógio do seu corpo, e o ajude a adormecer, e a dormir bem durante a noite toda. Naturalmente, seu corpo terá menos energia quando a noite chegar. Da mesma forma, levantar-se significará menos esforço. 2. Falta de um ritual que indique ao corpo, que é hora de relaxar. Outro dos hábitos para melhorar o descanso que recomendamos, é estabelecer um ritual que indique ao corpo, que é o momento oportuno para relaxar. Isso significa que você deve criar um momento de calma e tranquilidade antes de deitar. Portanto, esqueça a televisão, ou o uso do telefone celular. De fato, algumas pesquisas sugerem que luzes de televisão, smartphones e tabletes interferem no sono. Por outro lado, durante este momento de tranquilidade, você pode tomar um banho, ou ler um livro, para ajudar o corpo a relaxar. Quando o sono se torna possível, a vontade de viver evapora, se por si mesma. Luiz Ferdinand Selinio 3. Cestas muito prolongadas Não temos dúvidas de que cochilar pode ser uma ótima maneira de relaxar e de recuperar as energias. No entanto, também pode dificultar o descanso noturno. Nesse sentido, recomendamos que, se você precisar tirar uma soneca, tente limitá-la a menos de uma hora, e faça isso logo após a refeição. E tente com que isso, não se torne um hábito. 4. Vícios como álcool, cafeína ou tabaco são hábitos que arruinam o seu descanso. Infelizmente, muitas coisas que você gostaria de fazer à noite, podem afetar negativamente a sua qualidade de sono. Álcool, tabaco e cafeína podem impedir uma pessoa de descansar adequadamente. Ao reduzir ou evitá-los completamente, você notará uma melhoria notável no descanso. Aliás, também contribui para um estilo de vida mais saudável. Entre os vícios mencionados acima, a cafeína se destaca como um estimulante. Ela faz com que você fique energizado e acordado quando a noite chega. Portanto, deve-se evitar seu consumo depois das 14 horas. Por outro lado, o álcool pode gerar inicialmente o sono. Entretanto, depois de algumas horas ele atua como estimulante para o seu organismo. 5. Falta de exercício físico Para algumas pessoas, é melhor se exercitar pela manhã. Por outro lado, para outros, um exercício leve antes da hora de dormir, é exatamente o que precisam para uma boa noite de sono. Recomendamos que experimente as duas combinações e veja qual delas funciona melhor para você. Finalmente, lembre-se de que, ao se comprometer com uma saúde melhor, você também deve se permitir o descanso de que precisa. Tenha em mente que o estresse diário excessivo pode criar ansiedade e ser muito prejudicial para uma boa noite de sono. Além disso, para ajudar a controlar o estresse, mantenha-se ligado à prática diária de meditação, organize-se melhor, estabeleça prioridades, compartilhe tarefas, ruia e se divirta. Integrando esses rituais em sua vida, você não apenas descansará melhor, mas também desfrutará de mais saúde e bem-estar em sua vida diária. Tchau. Tchau.